E aí, pessoal! Aqui é o HamiltonBerry, bem-vindo de volta ao nosso Stonehenha... Esse cara é grande. Esse cara é muito grande. Ok, começamos bem o episódio, hein, galera? Pior que meus carinhas estão... Nossa, estão lá na fazenda, mano. Tá, vou pegar uma pessoa aqui, o Mandrake. Vem cá atacar esse povo. Porque aí a gente... Acedia os arqueiros. E eles não ficam atacando a gente aqui no fim. Ó, o Sérgio chegou no Clérigo, nível tanto. Beleza, deixa eu pausar. Eu mando cada um pra uma pessoa, né? Você pode vir pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Bom, todo mundo aqui tá com coisa já na cabeça. Significa que cada um vai atacar um. O Clérigo, que é o Sérgio, tá aqui atrás. Estamos de boa, né, sendo curados. Cadê o... Qual que é o... O meu cavaleiro? Aqui, ó. É o Renato. Inclusive, foi o que mais levou dano, né? Que bom. Foi o que mais levou dano. Significa que se tivesse sido outra pessoa, provavelmente estaria com muito menos vida do que esse aqui. A Luiz Bino chegou Potter, nível 5. Parabéns. Eu acho que a gente vai conseguir virar o próximo... A próxima pessoa. Inclusive, eu não deixei ninguém sem renomear, né? Não. Tá. O que a gente... Ah, eu tava fazendo isso aqui, né? Se não me engano, eu tinha pausado esse. E esse aqui tá continuado. Beleza. Precisamos de Tall Clay Window. Precisamos de Clay Bricks. Vocês estão já fazendo essas coisas? Então, vamos pegar isso aqui pra cima. Antes de tudo. E a gente tem um marcador se aproximando aí da nossa cidade. Bora ver o que ele tem. Ele quer 19 Clay Oil Lamp. E 2 lingotes de ouro. Legal. 19 Clay Oil Lamp. É fazível. Só que... Quanto tempo ele vai voltar? Dois dias. Clay Oil Lamp. 19, velho. Ah, não. Ele quer dessa, né? Não é Wall Mounted. É só Clay Oil. Ou só Clay Oil. Então, bora clicar dessa. Fazer 19. Aí, sucesso. Nossa laradinha básica tem algum... Algum lugar que a gente pode pegar mais itens de monstros e tudo mais. Tem ele update, será? Ô, louco, mano. Olha aí, velho. Suave demais. Começando a travar um pouquinho, né, galera? Porque ele tá com 22 pessoas e o jogo aparentemente sempre trava com esse tanto de gente. É... Nós temos aí Ardashir Aibá. Que, na verdade, é o Rafael Slader Azê. Bem-vindo aí, Rafael. Tá. Então, a gente tem bastante coisa agora. A gente tem bastante gente, né? Pra pegar todas as coisas pra nozes. Essa acássia... Olha que bonitinho. Tá crescendo. Demorar, mas tá crescendo. Eu podia plantar mais, na verdade. Comida tá suficiente. Ahn... Acho que, na verdade, eu também posso colocar... Não, mano. Isso aí é pra ficar só comida. É, esses aqui são pra guardar só comida. Isso aqui também... Isso aqui pode ser tudo, né? Ok. Menos comida. Apesar de que eu tô fazendo frescura aqui. Eu podia colocar... Tudo em todo lugar mesmo. Tá. Deixa eu acelerar também pra eles verem... Pra ver se termina isso aqui logo. Ó. Tem um bocado de coisa aqui que já podia estar colocando. Não sei por que que esses carinhas não estão fazendo. Provavelmente... Eu vou ter que... Job. Vamos tirar umas pessoas de hall aqui. Tá, então eu tirei aqui a 2 hall. Pra eles não ficarem carregando coisas. Pra cima e pra baixo. Vamos dedicar a 2 pessoas pra construir. Sempre. Eles tão destruindo... Ah, tá... Pera, what? Eu acho que bugou esses nomes aqui, porque... Vai tá construindo. Tá restocking items. Tá bom. Vamos deixar aí. Vamos deixar tocando a música. Tocando a música no sentido de... Progredindo. Ah, eles tão fazendo a outra casinha aqui também. Tinha esquecido. Isso aqui é cozinha, eu acho. Acho bom que... Ó, todo mundo para pra comer. Acho bom que todo mundo para pra comer. De uma vez só. Vamos pegar todo mundo aqui. E mandar defender essa área. E... O que mais? Esse negócio tá aqui tem anos. O que é isso? Ah, uma flor de cacto. Pera aí, eu tenho a impressão... De que... Não, não é pra isso. Tem um negócio aqui que precisava de flor de cacto, não? Pelo jeito, não. Eu preciso dessa fox lily... Frost Snap Flowers Sunflower. Eu tinha mais Frost Snap Flowers. Ah, é, né? Eu ia fazer... Ah, eu já tenho feito isso aqui. Já tá marcado pra mineração. Ah, eles não conseguem chegar lá. Se eu fizer uma escadinha. Provavelmente isso aí vai ser suficiente pra eles irem lá minerar. Ah, eu acho estranho de ficarem todos arrumadinhos aqui e tal. Pode ficar mais de boa. Não precisa ficar... Tão... Modelado aí. Eu queria clicar aqui. Ah, o que que é esse negócio? Essa cor aqui? A Star. Tenho a mínima ideia. Mas... Até que não tá usando tanta CPU, não. Tá de boa. Acho que só o Lua mesmo. Quando ele sobe, que aí desce um pouquinho o FPS. Ah, isso aqui tá quanto de construção? Falta a Simple Clay Chair. Bora ver aqui e colocar isso na frente. Isso aqui é mesa... É essa aqui, ó, que eu quero. Coloca lá em cima. Depois pode fazer esse aqui. Beleza, fazer esses dois aqui. Esse aqui pra terminar logo a cozinha. E esse aqui pra gente já ter o que a gente precisa pra outra... Pra outro requerimento lá. É... Isso aqui seria interessante de eu guardar um bocado de Clay. É, mas não faz tanta diferença. Já tem essa Stockpile aqui. Daí não precisa utilizar outra coisa, não. O que que é isso? Spinning Wheel pra fazer fibra. Isso aqui, tudo isso aqui transforma alguém em uma profissão diferente, né? Ah, falar nisso, será que eu já tenho... Falta o Engenheiro e falta o Carpinteiro. Será que eu já tenho coisa pra fazer o Carpinteiro? Não, falta ainda. Ah, você já dá pra fazer, ó. Eu tenho a impressão que eu já tenho uma Ranch de Engenheiro. É... O Engenheiro precisa de ser... Ah, precisa de ser um Blacksmith. É, deixa eu diminuir a velocidade pra gente ver isso aqui. Tá, então o Dark Force BR ou Pietro G99... Vai ser... Vai ser... Ahá, o Engenheiro! Ele faz algumas armas defensivas e algumas armadilhas especiais aí. Se a gente fizer oito cestas de melancia... Vou botar em quatro dias e vai me vender Acorns. Ah... Ok. A gente faz cesta de melancia na comida. Isso sempre pareceu que tinha alguém morrendo. Ah... Mas ok. Antes de fazer isso aí, vamos ver aqui o que o Engenheiro pode fazer. Primeiro ele precisa de uma Tool Bench. Ah... E depois... A gente vai ter que fazer várias coisas. Ranged Weapons... Olha! Tem um atirador tipo uma Catapulto, uma Turret. Legal! Vamos fazer bastante... Algumas dessas coisas, né? Vou fazer muito coisa não. Mas... Quero fazer algumas. Eu quero experimentar. É... Deixa eu ver aqui o que eu precisava mesmo. Assim, mandar fazer... É... Cesta de melancia. Eu não sei se essa cesta de melancia a gente faz aqui. Eu simplesmente... É... Tem que ter melancia plantada. Provavelmente só precisa de melancia plantada, né? Quantas que eu tenho atualmente? Cesta de melancia. Vai estar em Fruit. Ah... Corn, Gold Corn. Aqui, ó. 34. A gente tem o suficiente pra ele. Que dia que ele volta? 3 dias. 8 Watermelon Basket. Tá. Então a gente tem o suficiente. Não preciso me preocupar tanto com ele. Olha, lá na frente parece que tem ouro. É... Ouro, ó, galera. Acho que eu vou minerar lá. Ninguém... Ó, o pessoal fez essa escada aqui, mas... Uai. Que estranho. Será que é por causa do sol? Tá meio... Estranho a cor, a textura disso aqui. Tá faltando as sombras. Tá. Daily Update. Nós temos tudo necessário. Legal. Já tem outra pessoa. Uma Tiroko. Que na verdade... Vai se chamar... Vai pressionar o meu jogo, bugou, de certa forma. Ah, agora sim. Vai se chamar Emerson Co. Bem-vindo aí, Emerson. Ao nosso grupo. Tá. Eu poderia... Agora que eu tenho um engenheiro... É... Eu acho que eu poderia fazer... Deixa eu ver uma coisa aqui. Emerson tem 3 de espírito. Co. 2, 4, 3, 4, 2, 3... Ô, louco, mano. 5, 5, velho. Rafael Slater seria um ótimo lutador. Vamos pegar o Kinaba. E transformar ele aqui. Agora, o que é isso aqui? Requires... Eu acho que isso aqui... Bom, eu não sei, na verdade, né? Como a gente faz pra pegar esse negócio. De todas as coisas, só falta fazer isso... Quer dizer, isso e isso, né? Porque é isso que tem que ser primeiro antes de ser isso aqui. Ah, eu acho que precisa do pastor também. Vamos transformar você num blacksmith? Ou num... Trapper? É, vai de... Não, vai de Trapper. Blacksmith... Ah, vai de blacksmith. Tanto faz. É... Porque eu preciso logo do blacksmith de nível maior. Pra poder fazer a... Isso aqui, ó. Ó, Iron Pike, 20 de ataque. Dá pra fazer um. Pra fazer isso aqui, eu preciso de quê? Dois Steel Ingot. E é diferente desse aqui, que é Iron Ingot. Ok. Faz um negócio desse aí. Faz... Ah, você pode fazer alguns coppers aqui. Dois desses. Tin também. Vamos fazer 10. Bronze. Ferro. Ferro dá pra gente fazer mais 10 também. E de bronze a gente precisaria de cobre. Vou deixar o de bronze por aí, né? Eita, nível 6. Caramba. Não preciso tanto de bronze agora. É... Armadura, storage. Storage. Isso aqui guardaria 256 itens. Isso aqui é interessante. Só que... Custa caro pra caramba, hein? Inclusive usa ouro. Decorações. Isso aqui tá de boa. Interessante isso aqui. Isso aqui é um negócio pra decorar. A gente pode usar o chapéu do Scout que a gente matou. Pra poder decorar. Ok. Bom. Ó, a gente já terminou a cozinha. Legal. Inclusive, como eu já terminei a cozinha. Isso aqui eu já vou remover. Isso aqui também. Que eu já tenho tudo isso aqui. Tem o caldeirão. Tem o forno. E o meal grinder tá aqui. Beleza. Comida, pessoal, tá pegando. Tudo de boa. Vamos lá, né? Isso aqui. Como é que tá a construção? Eu queria muito poder clicar... Tipo, em alguma dessas escadas pra ver o que falta. Ah, beleza. Só falta... Duas janelas grandes. E o resto já tá tudo aqui. A gente só precisa realmente só colocar, né? Esse aqui já tá construído, certo? Eu acho que já. Tá. O pré tá construído. Cadê o pessoal, velho? Opa. Por que você tá preso aqui em cima? Tem a impressão, Matheu, que você vai morrer de fome? Tenho a impressão. Deixa eu ver uma coisa aqui, Matheu. Faz o seguinte. Tira... É, na verdade, vamos colocar você pra carregar agora as coisas. Cara, tá bugado isso aqui, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu salvar e carregar o jogo. É, eu recarreguei o jogo. Inclusive, ele crashou bem na hora que eu salvei. Ah... E você tá preso aqui ainda. Se eu fizer... Uma escada aqui... Que barulho é esse? Tá, meu amigo. Eu preciso de uma... Eu preciso que você desça pra algum canto. Ou suba, sei lá. Faz isso aí. Consegue? Aê! Conseguiu. Ok. Bom. Salvamos a vida do Matheu, então. Não foi com reload. Cadê vocês terminando essa construção? Tem um bocado de coisa aqui pra colocar e vocês não colocam, velho. Invasores aproximando. Ah, acho que é porque tava todo mundo descansando aqui. Talvez. Ah, aonde? Aqui? É, do lado de cá. Então vem cá, todo mundo. Bater nesse povo aqui. São só dois? Parece que são. Eu preciso logo de arqueiro. Ô, louco, mano. Carinha aqui. Pega o Mandrake. Ataque lá na frente. Lembrando sempre de... Cara, tá uma bagunça aqui. Eu não tô conseguindo entender direito. Quem que é inimigo. Quem que é... Amigo. Falar nisso, eu tinha feito umas... Esse negócio... Eu tinha feito não. Acho que eu comprei isso aqui. Fazer isso aí pra poder... Iluminar um pouco melhor, né? Eu acho que eles vão lidar com isso aqui bem. Tem alguém quase morrendo. Mas não é um grande problema, não. Bora ver a caravana. Dá pra gente comprar comida. Dá pra comprar ingrediente. Ó, dá pra comprar aqui flor de cactus e frost snap. Vamos comprar... Ah, só tinha uma, velho. Sério? Tá, recuperamos tudo. Isso é importante. Gustavo Fake chegou em footman level 6. Eu tenho a impressão de que footman level 6 é o máximo. Renato chegou em cavaleiro nível 1. Muito bom. E Sérgio chegou no clérico nível 5. Caramba, velho. Tá. O que que eu queria ver? Caramba, Bruno também fazendo ele nível 1. Todo mundo subindo de nível hoje. No meio da batalha, eu cliquei... Ah, sim. Eu quero ver o que que você... Quanto que falta pra gente fazer esse esquema aqui. Falta uma dessa frost snap e eu preciso desse girassol e da fox lily, né? Eu acho que não é só de plantar aqui que aparece, né? Não aparece. Então, o ideal seria a gente... É... Remove-se aí. Tá, já que não aparece... Eu tenho que depender de caravana, né? Eu acho que é assim. A gente tem que depender de comércio dos outros pra poder... Ah... Pra poder fazer. Deixa eu ver se... Ah, dá pra fazer aqui, ó. Cortar essas coisas aqui também. Pra dar espaço. Daqui um pouco vem alguém aqui pra minerar essa parte. Ah... Nessa outra montanhinha aqui. Eu podia fazer alguma coisa aqui também, ó. Tem cobre. É. Ah... O vendedor retorna. Você tá querendo 19 clay oil. Beleza. E ele vai me dar 2 lingotes de ouro. Muito bom. Lingotes de ouro vale bastante a pena. Inclusive... Eu podia vender mais algumas coisas também, né? Mas eu já tenho dinheiro suficiente. Vamos chamar o marcador. É... Bora vender aqui as... Eu provavelmente fiz um monte. Não? Não fiz? Ah, fiz sim. Ah... Bora vender todas elas. Ganhar um dinheiro suave aí. Bom que o marcador, ele fica sem dinheiro. Ah, outra coisa que eu queria vender. É... Meus... Minhas workshops aqui. Eu sei que eu tenho... Por exemplo, um forno e um fogão. Isso aqui é o que tá no meu inventário ou é o que tá aqui? Deve ser o que tá no inventário, né? Porque... Ah, esses dois aqui estão no inventário, sim. Mas é porque eu vou fazer ainda... É... Coisa do blacksmith, que é esse aqui, eu acho. Ou isso aqui. Acho que é isso aqui, na verdade. Vou deixar acelerando aí. Eles vão terminando de construir as coisas. Na verdade, eu ainda acho que eu vou ter que... Olha lá, eles estão construindo. Aos poucos, mas estão construindo. Vamos pausar essa construção. Continuar essa construção. E vamos observar, né? Ó, tem um negocinho de ouro aqui, ó. Se deixar no meio da praça, algum brasileiro vai chegar e pegar. Ô, louco, mano. Olha a casinha aqui. Sacófago de pedra, uma cripta. Bora trazer todo mundo aqui. Bora... Bora ver o que tem pra cá e tal. Apesar de que essa cripta provavelmente deve sair coisa à noite. Mas vamos já começar a atacar. A fazer alguma coisa, né? Pra... Pra evitar problemas depois. Não sei. Vai destruindo tudo. Aí vai e aparece. Você perturbou a cripta. Aí aparece um fantasma do mal, que a gente não consegue matar. Sei lá, eu tô supondo isso aqui. Cara, não tem nada aqui, sério. Opa! Opa, o zumbizinho ali, ó. A gente destruiu a cabana. O pessoal tá com fome aqui, mas... Tá, vamos ver o que que eles deixaram. Varanos, skin. Tem umas... Proteçãozinha de ferro, né? É, não tem muita coisa de... Diferente, não. Pode voltar pra lá. E vamos, obviamente, coletar... Tudo isso aqui. Beleza, bora... Ó... Cara, olha o exército de gente que tá vindo aqui coletar as coisas. Meu Deus. Mas tudo bem, né? É pra... Pra coletar mesmo que eu mandei isso aqui. Bom que eles voltam com algumas dessas coisas que são mais carinhas. Tipo aquele varano, não sei o que lá. Que lá eu nunca vi. Provavelmente são mais raros. E portanto... É... Portanto, sei lá. Deve ser mais caro, né? Ó, tem casinha aqui pro pessoal dormir. Inclusive eu acho que eu posso fazer uma outra agora. O que que é isso aqui? Ah, não. É... É pele, eu acho que é daquele lagarto gigantesco lá. Eita, ladrões. Ah, esses ladrões estão de boa. Pega todo mundo, vem pra cá. Defende aqui. Sucesso. É só acelerar. O pessoal vai chegar aqui. E assim que esses ladrões chegarem, não vai ter espaço pra ninguém. Beleza, boa. Cadê meu... Meu... Você? Cara, não tá nível 4 ainda. Vamos fazer... Um de você. Fazer 9 seus. Esse aqui também dá pra fazer alguns, mas... Prefiro fazer só os que precisa de minério, porque o minério a gente... Tá, um trader chegou na nossa coisa. Oito urnas grandes. Leather bound chest. Não, acho que não vale a pena não. Tá. O que mais que dá pra eu fazer aqui? Só pra enrolar, pra ganhar mais nível. Armas melhores. Só que essa arma aqui precisa de bronze. Bronze a gente dá. Armei esse armpike. Dá pra fazer alguns armpike aqui. Vamos fazer 5. 5. 20 de ataque. Deixa... Deixa eu... Vamos fazer um só, por enquanto. Cadê o... Vamos ver o que que vocês estão utilizando. Tem o Fifo, que tem... É... Giant Pond Maze, que tem ataque 26, ataque 24, ataque 26. O ataque da Spear lá, eu acho que é 40, né? E por que que eu só tenho 3, é... Ah, porque o Renatsu... Que é o outro, o Renatsu é cavaleiro. 14, velho. O cara tem uma espada picurta. Vamos fazer lá logo a... Os piqueiros lá. Você. Vamos fazer... Fez um aqui, vamos fazer mais 3. Ah, o Kinaba agora é blacksmith nível 2. Eu não quero que o Kinaba suba de blacksmith. Eu quero que o... Que o outro suba de blacksmith, né? No caso, Dark Force. Dark Force BR. Nível 3 de blacksmith. Ele tem que subir logo. Pra gente poder fazer... O carpinteiro, que é a única coisa que falta. Aí a gente vai... Aêêêêê! Subiu. E aí a gente vai fazer... Vai poder fazer arca. Vai poder fazer um monte de coisa que atualmente a gente não pode. Beleza, bora fazer o esquema do carpinteiro. Eita, já fez ali. Já tava até marcado. Muito bom. Beleza. Bom, então agora eu posso pegar um dos... Na verdade, é um dos trabalhadores normais, né? Porque carpinteiro não precisa ter ninguém específico. Vamos pegar alguém que tem bastante mind. No caso, o Rafael Slayder. Mas o Rafael Slayder eu vou guardar pra ser algum tipo de guerreiro no futuro. Coldless Knight. Você, parabéns. Você é o nosso primeiro carpinteiro. Tadã! Vamos fazer... Sua mesa de trabalho. Eita, precisa de madeira. Mas você não tem madeira? Ninguém tem madeira? Sério? Como que a gente não tem madeira? É... Tá, vamos... A gente tá aqui e vai defender de boa daí, né? Bora pegar... O que tá nessas árvores... Tá, vamos pegar um de vocês pra atacar esses arqueiros. Só pra parar eles mesmo. Renatos, não. Vem cá, Gustavo Fake. Já que ele tá começando a fugir, vai atacar o outro. Vocês veem, isso aqui deve estar de boa pra matar o chefe. E aí, na verdade, você já pode até vir aqui. Uma porrada e já... Sério? Que ele ainda tá sobrevivando, velho. Mas o Renatos também tá com uma... Tá com uma armadura muito... Uma armadura não. Uma espada muito ruim. É, ele não tá atacando nunca, velho. Agora atacou, não? Aê, finalmente. Ok. Ah lá, tem um grupo aqui, ó. Mata, 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 mata. Beleza. Morrer rapidinho, né? Ah, vamos pegar essas coisas aqui também. E, obviamente, tudo que os caras deixaram aqui no chão. Tá. Então, eu ia remover essa... Ah, já removeu a árvore, na verdade. Beleza, bora fazer logo a... O que você precisa aqui pra poder fazer outras coisas. A gente vai precisar de bastante madeira. É, eu tinha que ter plantado mais árvores antes. E quase tudo que eu preciso... Eu vou precisar de madeira. É, Herbalist Staff. Tá, então a única coisa que eu preciso é do Archer's Bow, que eu preciso de nível 4. E o Shepard's Crew, que eu preciso de nível 5. Olha, um... 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 Um mercadinho de... Mercadinho azul. Provavelmente, vai ser mais... É... Vai ter mais coisas, né? Bora pegar aí mais itens. Principalmente madeira, que agora a gente vai precisar bastante. Coletar tudo o que existe no mundo. Toda madeira, desmatar tudo. Inclusive aqui, ó, é um bom lugar pra gente pegar madeira depois. Vamos também pegar todos os itens que são de... Tem bastante coisa pra eles fazerem. Bora deixar eles pegando. Enquanto eles pegam, galera, a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Hearthstone. Se tiver gostado, deixa aquele like aí. Deixa nos comentários também alguma sugestão e tal. Ou algo que a gente deva fazer. Algo que eu posso fazer melhor e tudo mais. E no mais, galera, muito obrigado por assistir este episódio. Vamos comprar sempre agora madeira. Porque, aparentemente, eu vou precisar muito de madeira. E não tem mais nada pra eu comprar que seja interessante e necessário pra minha... É... Pros meus objetivos. É isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Falou! E aí 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 E aí